Um, dois, três, três! Porque dançar a dois é muito bom! E o casal é Camila Varjão e Ricardo Oliveira. O meu marquês, Camila Varjão e Ricardo Oliveira. Clareou! Ontem, ontem estava escuro. Sem aceitar essa realidade, com a cabeça baixa eu chorei. Me faltou alegria. Com a tristeza eu lutei. Mas meu suor em determinação eu transformei. Em dar exemplos com atitudes foi onde eu foquei. Hoje é dia de alegria, de acreditar, de ter fé. Nasceu a esperança. Clareou! A vida é pra quem sabe viver. Procura aprender a arte. Pra quando afanhar não se abater, ganhar e perder. Faz parte. Levante a cabeça. Viva a vida. Não é como nem. Um dia a gente quer de parecer que o jogo é assim. Pra tudo que não chegou. Se não tem jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença. Se a ciência não curar. Se não tem remédio, então repetir a não estar. Já é vencedor. Quem sabe a dor de uma demora enfrentar. E a quem Deus profeteu nunca faltou. Nada acerta com Deus. Tará! Deus é a maior! Deus é a maior! Ele não se gasta só. Quem seria o mundo sem ele. Deus é a maior! Deus é a maior! Deus é a maior! Ele não se gasta só. Ele não se gasta só. Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode adorar uma noite do ar Mas o novo dia sempre vai ganhar E para o meu desespero Vai ganhar Vai ganhar Buddy, oh, 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 oh doing perdão Obrigado.